Estamos de volta pra falar que a jogada que foi trabalhada exaustivamente no treino tem o resultado no jogo. Foi aí que o Brasil conseguiu espaço pra vencer o Equador ontem em Nova Jersey. Oscar, Neymar, William, gol. Uma vitória da comissão técnica Vidarte. Dunga trabalhou isso aí exaustivamente no treinamento. Osoca, número um do Dunga. Eu acho que a gente tem que reconhecer, não é? Foi um lance bem trabalhadinho, sim. Mas contra o Equador, né, Débora? É, que fechou todos os espaços, acirrou a marcação, assim como tu, que de manhã não me dá espaço pra nada. Manda beijo que a gente tá indo embora, você fica agora com o Chaves. Nós se encontremos amanhã, meio-dia e dez, no nosso campeão. Beijo!